Hoje no quadro Cudes nós vamos falar sobre tratamentos faciais. Muita gente conhece a Naked pela depilação a laser e ela realmente é o nosso carro-chefe, mas a procura pelos tratamentos faciais vem crescendo bastante. Hoje aqui na clínica nós contamos com mais de 10 tratamentos faciais. Limpeza de pele, peelings, toxina botulínica, CO2 fracionado e muitos outros voltados para rejuvenescimento facial e melhora da qualidade de pele. Um dos tratamentos que nós temos aqui na clínica é a aplicação de Botox. O Botox serve para corrigir essas ruguinhas que se formam quando a gente movimenta. Esses pezinhos de galinha, aqui na testa essas linhasinhas, no bravo. É um procedimento que vem crescendo bastante e também por pessoas mais jovens que querem prevenir a formação dessas rugas. Antes de começar os procedimentos nós sempre fazemos uma avaliação facial. Nessa avaliação a gente vai ver a real necessidade da pessoa e qual procedimento é mais indicado para ela. Porque às vezes a gente vê alguém fazendo algum procedimento, quer fazer igual e nem sempre o que é legal para uma pessoa vai ser legal para a gente. Então por isso que a avaliação é sempre muito importante. Esse aqui é um aparelho que a gente usa na avaliação facial e com ele a gente consegue ver pontos de oleosidade na pele, manchas mais profundas, mais superficiais, poros dilatados. Então é um aparelho que a gente sempre usa na avaliação facial. Esses são um dos nossos tratamentos faciais. Quer conhecer mais? Venha até aqui à clínica, faça uma avaliação e cuide-se. E aí Legenda Adriana Zanotto